Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui, queridos, fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Hoje é dia de Cruzeiro, né, e nada melhor do que a gente falar sobre a estreia do Felipe Conceição em casa pelo Cabuloso, né, ele já chega com a missão de repetir os seus sucessos recentes, né, porque os trabalhos dele em América, Bragantino e Guarani tiveram ótimas campanhas em casa, viu? No Bugri, por exemplo, ele não perdeu como mandante e encerrou ali a passagem com mais de 91% de aproveitamento, viu, galera? O cara foi muito bem, né, em casa ali é destaque, ó, 91% de aproveitamento em casa é uma coisa surreal, né? Cruzeiro, no ano passado, se ele tivesse conseguindo metade desse aproveitamento aí, tipo, mais da metade, uns 50%, uns 60% de aproveitamento em casa, ele tinha conseguido acesso, pra você ver o tanto, né, que é importante uma campanha em casa, né? Porque ele fez bons jogos fora e em casa ele ficou muito mal, né, se ele tivesse conseguido ali uns 55%, 60% de aproveitamento em casa, ele conseguiu acesso tranquilamente, mas ele não conseguiu, né, e aí agora ele tem que consertar essa parte de jogos em casa. Antes de continuarmos no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, o Cruzeiro vai pro primeiro jogo em casa nesta temporada em duelo com a Caldência, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, desta quarta-feira no Mineirão, né? E também será a primeira vez ali em que o Felipe Conceição comandará o time Celeste como mandante, né? E daqui a pouco tem vídeo pós-jogo também, né? Vídeo pós-jogo não, pré-jogo, né? Que aí a gente vai falar aí sobre, ó, onde assistir, escalações de esforços e tal. Mas a missão agora do Felipe Conceição é devolver à Raposa a força que ela não teve em Belo Horizonte em 2020, mas que o treinador demonstrou ter em seus últimos trabalhos. O GE, galera, tinha feito um levantamento dos jogos de Felipe Conceição em casa à frente do América, Bragantino e do Guarani, que são equipes que ele comandou e que teve uma sequência maior de jogos, depois de ter deixado de vez a função de auxiliar técnico, a qual ele exerceu pela última vez no próprio América, né? E os aproveitamentos dele foram altos, né? Como mandante. No América ele teve ali 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas com 64% de aproveitamento. No Bragantino foi 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota com 76,6% de aproveitamento. E no Guarani foi 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate com 91,7% de aproveitamento, né? Em todos os três trabalhos ali, o Felipe Conceição conseguiu engatar boas sequências de invencibilidade como mandante. A maior delas foi pela América, na Série B de 2019, né? Foram 10 partidas sem perder, com 9 vitórias e 1 empate. Jogos que foram fundamentais na arrancada do time na competição. O Coelho, com o Felipe Conceição, saiu da zona de embaixamento para brigar pelo acesso e quis o destino que a vaga da Série A escapasse justamente por conta de um tropeço na Independência contra o São Bento na última rodada, né? Do Brasileirão de 2019. O aproveitamento geral do treinador pelo Coelho como mandante foi de 64,4%, o menor entre os três clubes, mas foi onde ele realizou mais partidas, né? Em segundo nesse ranking aparece o trabalho no Bragantino, onde ele comandou o time em casa em 10 jogos, com 7 vitórias, e a maior sequência foi de 5 triunfos. E o aproveitamento total no Nabiabi Shedid, né? Chegou ali a 76,6% de aproveitamento, né? E o Nabiabi Shedid, né? É o estádio do Bragantino, né? Eu não sei se eu pronunciei da maneira correta, mas é lá a casa do Bragantino. E no último trabalho pelo Guarani, foi onde o Felipe Conceição teve um aproveitamento quase perfeito, né? Ele dirigiu a equipe em 8 jogos, no brinco de ouro, com 7 vitórias seguidas e o empate, e o desempenho em casa também foi fundamental para o crescimento do Bugri na Série B. A briga pelo acesso foi freada pelo surto de Covid-19, que atingiu o elenco na reta final da competição, né? E tirou ali vários jogadores titulares e tals, né? No ano passado, o Cruzeiro teve a terceira pior campanha da Série B, né? Na condição de mandante, entre duelos, o Mineirão e o Independência, a equipe disputou 19 partidas, com 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de apenas 43,8%, né? E vale destacar, né? Que no Guarani, por exemplo, onde o Felipe Conceição era o treinador, né? O Cruzeiro ganhou do Guarani lá no brinco de ouro da princesa, só que não era o Felipe Conceição ainda, né? E quando ele chegou, a equipe não perdeu mais nenhum jogo lá, né? E era para ter até conseguido esse acesso aí. Eu acho que o Guarani era uma equipe forte, né? A gente falava isso aí no ano passado, quando o Cruzeiro nem pensava em Felipe Conceição ainda, né? A gente comentava aqui que o Guarani subiria, só que aí teve um surto de Covid, perderam ali uns 7 titulares, se eu não me engano, né? E aí teve que subir o garoto da base, né? E aí a equipe caiu de produção, mas mesmo assim, em casa não perderam, né? Em casa foram bem, né? Então, foi uma sequência legal ali, né? Pelo Guarani, pelo Felipe Conceição. E a gente espera que isso aconteça também no Cruzeiro, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.